Triste ver essas cenas mais uma vez no nosso país, né? Como você bem disse, já há tantos anos e ainda não, nossa sociedade não conseguiu enxergar todos como humanos. E esse, mais esse caso de racismo, sim, foi racismo, as imagens elas são chocantes e fica claro ali que ela chicoteia o rapaz que não reage. Eu queria dar um adendo aqui, mais um assento nessa diferença. Pensa, ele depois, no mesmo dia, ela declarou através dos advogados que está machucada, esperamos que hoje à tarde tenha esse depoimento, mas você vê, quem tem bons advogados vai seguindo com isso e daqui a pouco essas imagens desaparecem, as coisas vão passando. Infelizmente, nós precisamos de educação nesse país para que a gente possa enxergar todos como iguais, como humanos, como manda a nossa Constituição. Deise Tiocare, eu estou apavorado com uma cena dessa. A que ponto chega a loucura? E diz ainda que ela é professora. Depois a gente fica falando de alunos fazendo atentado em escola. Ela é professora de onde? Ela pode ser professora de alguém? Pois é, eu acho que não pode não, né? Sabe, Pavinato, a gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem alguns historiadores e analistas acadêmicos mesmo, professores, doutores negros que pesquisam a história negra no Brasil e são pesquisadores que conseguiram furar a bolha. A gente também tem, ainda bem que isso tenha acontecido nos últimos anos, a gente tem uma leva de autores negros e tem muitos jornalistas que, inclusive, fazem clubes do livro falando, ah, nesse ano tem uma jornalista que fez um ano só para ler autores negros brasileiros, né? E aí eu vou indicar um que, para mim, é o melhor de todos, que é o Itamar Vieira Júnior, que escreveu agora o Torto Arado, que é uma belíssima de uma história. Então, pelo menos, a gente está começando a ter um pouco de valorização. Mas, quando a gente olha para a história, assim, o Brasil, ele é considerado o maior país escravagista do Ocidente. Entre 1.500 e 1.800, mais de 4 milhões de negros foram raptados da África e, de cada 4 negros, um vinha para o Brasil. E a gente tem, na nossa literatura, que é, de novo, né? A gente tem pesquisadores muito bons. O Gilberto Freire, ele faz uma análise nos livros dele, que eu acho que ela é fantástica. Ele mostra para a gente como que a história foi deturpando a realidade dos negros no Brasil. Porque ele explica que existe uma falsa convicção de que no Brasil há a possibilidade da meritocracia entre brancos e negros. Por quê? Porque, na época da escravidão no Brasil, os brancos, olha que absurdo, né? O Gilberto Freire aponta muito isso na obra dele. Os brancos cediam as suas casas para que os negros entrassem. Então, os negros eram bem-vindos. E aí, começou a acontecer no imaginário popular essa falsa equiparação de meritocracia entre negros e brancos, né? Aí, só os dados do IBGE, que eu trago aqui, que eu acho que é mais uma questão de reflexão mesmo. No Brasil, 56% da população se declara negra. E desses negros, somente 22% estão em cargos de liderança em empresas, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, quando a gente vê imagens como essas, a gente não tem que atacar somente a vítima ou estudar somente a vítima, mas entender e olhar para trás por que existem ainda esses culpados. Desde 1500 até hoje, por que ainda existem pessoas como a Sandra, né? Mas a gente tem pesquisadores negros que fazem esse trabalho muito bem. Mas é quase beira à insanidade a gente ver esse tipo de imagens. Eu confesso que, para mim, é uma das coisas mais chocantes que eu vi nesse ano. É bárbaro, né, Léo? A gente tem. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu 13 de maio de 1888. Depois, em 1951, a gente tem a lei Afonso Arinos, né? Governo Vargas, que é uma lei que torna criminosa a conduta com discriminação racial, né? Em razão da cor da pele. Depois de 1951, tem a Constituição de 88, que proíbe toda e qualquer discriminação. E diz que toda e qualquer discriminação motivada por preconceito tem que ser punida pela lei. Já no ano seguinte, em 1989, a gente tem a famosa Lei do Racismo, a Lei 7.016, se eu não me engano, 7.016, alguma coisa. Mas ela é de 89 e essa lei, ela está em vigor desde então. Ela está em vigor desde então. E atualmente, o Código Penal, ele foi atualizado para colocar na injúria a questão da injúria racial. E todo motivo, se você mata alguém, se você agride alguém por um motivo torpe, como é o racismo, todo crime se qualifica ainda por cima. E nós ainda, apesar de todo esse histórico legal, a gente não consegue resolver o problema do racismo. É claro, isso é uma questão de educação. Tudo é uma questão de educação, no fundo. Agora, por que é que a autoridade judicial brasileira nunca leva a sério, nunca se vi, eu nunca vi, alguém condenado por racismo? É triste, né, Pavinata, é triste. E eu começo citando duas grandes referências pretas para mim, que inclusive são meus professores. Professor Adilson Moreira, que criou o termo do racismo recreativo no Brasil, que dá para entender bastante bem muita coisa que se passa lendo a sua obra, chamada racismo recreativo. E o professor Silvio Almeida, que hoje é ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ambos professores da casa na qual eu estudo, meus professores, e que conseguem dizer muito a respeito disso, tanto em relação ao racismo recreativo, quanto em relação ao racismo estrutural. Que de fato existem, apesar de muitos negarem a existência do racismo estrutural, especialmente do racismo recreativo. Eu nego, porque as pessoas heberianas, eu vou te explicar, o racismo existe. Não, claro. Mas essa questão de ficar colocando pinduricalho, a gente só vai afastar. Se isso aqui não resolveu, a gente vai ficar criando subclasses de racismo. Eu entendo que é estrutural para ver, porque tem muitas pessoas que são racistas sem o dolo, sem a intenção de ser racistas. Quando você está à noite andando numa rua, numa calçada, e você vê um homem branco ou um homem preto vindo na sua direção, será que você tem o mesmo medo, a mesma circunstância? Deixa eu ser genuoso aqui. Isso é estruturante. Isso é um conceito que vem de Marx, no Capital, e também Weber, ele discorre muito na sociologia dele sobre os conceitos de estruturante e estruturado. São duas coisas diferentes. Na sociologia de Weber, isso também tem na questão de Marx, especialmente quando ele fala do fetiche da mercadoria. Um monte de marxista não gosta de falar comigo. Aí o estruturante é o seguinte, o estruturante é tudo aquilo que existe e é capaz de formar uma estrutura. Por exemplo, a sociedade é preconceituosa, mas não existe nenhum ato oficial, nenhuma lei, nenhuma portaria, nenhuma política que permita aquele elemento estruturante de ser oficializado. Não, mas não é disso que... Não, isso é sociologicamente o termo. Então, assim, existe um racismo estruturante. Estados Unidos, por exemplo, até 1988, até 2008, aliás, nos Estados Unidos, existiram políticas habitacionais que excluíam pretos de adquirirem financiamentos para imóveis em determinados lugares. Então, é uma política oficial. África do Sul, com a partida... É um estruturante vira o estruturado. Lá sim eu falo do estrutural, por conta disso. E aqui não. Aí quiseram importar esse conceito. No Brasil, por exemplo, a mulher foi a que mais teve tempo de racismo estrutural, porque a mulher, até 2015, existiu o conceito de mulher honesta no código penal. Sim. Então, se há uma estrutura que permite algum tipo de preconceito, a mulher foi a última a ser derrubada, uma das últimas a serem derrubadas. Sim. Então, esse é o conceito de estruturante estrutural. Não, perfeito, perfeito para trazer esse conceito, sobretudo nos Estados Unidos, no apartheid, na África do Sul, aqui no Brasil, até a Lei Áurea. Mas, a despeito dessas questões terminológicas, seja estruturante, seja estrutural, que seja estruturante, nós temos um racismo estruturante. Exato, isso é odioso. Temos um racismo estruturante no Brasil, que não é validado por leis, que não é validado institucionalmente, mas acontece. E quando eu digo isso, é porque nós, muitas vezes, somos racistas sem nos darmos conta de que nós estamos sendo racistas, sem o dolo do racismo. Porque há, de fato, pessoas que são maldosas, pessoas sem caráter, pessoas com traços de psicopatia e sociopatia, que são, de fato, racistas, asquerosas e nojentas, como é o caso dessa senhora, Sandra Matias, que é uma criminosa. Agora, há despeito de pessoas como essas, nós também temos pessoas que simplesmente têm traços de racismo no dia a dia, como, por exemplo, no trato com a sua empregada, emissoras de televisão que colocam a comunidade negra apenas em situações de... Ah, no filme ela é empregada, ele é o bandido, ele é o traficante, e às vezes, quando nós vemos negros ascendendo socialmente, é por meio do futebol, por meio da música, que são mecanismos de ascensão social para pessoas pobres e pessoas negras. Então, a gente precisa criar um novo paradigma do Brasil, nós precisamos admirar pessoas negras em posições de importância, nós precisamos de pessoas negras do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos de pessoas negras fazendo papéis de protagonismo em emissoras de televisão de grande porte, nós precisamos de pessoas negras como CEOs e presidentes de grandes corporações, de grandes empresas e multinacionais. É disso que nós precisamos, e eu tenho certeza que a gente está caminhando para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade mais fraterna, apesar de pessoas nojentas e asquerosas como essa Sandra Matias. Eu não sei, sem repressão eu não sei, porque sem repressão isso vai continuar acontecendo, sem repressão aumenta o ódio. Veja o caso dos Estados Unidos mais uma vez, lá a Beyoncé, que é a Beyoncé, quem é que não receberia a Beyoncé? A Beyoncé não entraria em certos lugares no Texas. Sim. Não é? É preciso de repressão. Exatamente, concordo 100%. E para vocês verem como isso, primeiro boa tarde para os meus amigos, a produção e a vocês que nos acompanham, para vocês verem como isso está na raiz, logo que eu vi essa cena, né, eu me lembrei da primeira vez que eu minimamente senti na pele o que era o racismo por outra pessoa, é claro, não fui eu que senti. Eu estava na segunda série, acho que é terceiro ano hoje que fala, eu era uma criança, e chegou na minha sala um menino novo, um aluno novo, negro, eu lembro até hoje o nome dele, Alexander, e ele sofreu um preconceito logo que ele entrou na sala, por ser o único negro, começaram a chamar ele por conta do seu cabelo, que era diferente dos mais alunos da sala, eu via no olhar dele uma revolta, mas uma tristeza tão profunda, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi que o mundo tinha muita coisa errada, que estava na raiz crianças fazendo isso, é porque é uma educação que já vem de casa um pouco conturbada, né, o caso, e depois, mais pra frente, vocês estavam falando nos Estados Unidos, eu fiz um curso, cerca de 20 anos depois desse ocorrido na escola, eu fiz um curso nos Estados Unidos, em um estado que eu não esperava, em Boston, né, não esperava ver isso, e uma professora negra da melhor universidade de empreendedorismo do mundo, entrou na sala e falou, vocês não sabem o que nós mulheres negras, e ela ainda era acima do peso, e ela falou assim, nós mulheres negras e gordas passamos até aqui nos Estados Unidos, então a gente vê que não é um problema, infelizmente, só do Brasil, é um problema no mundo, mas esse caso nos incita também, mais uma vez vou de novo voltar à infância, esse rapaz que foi agredido por uma questão racista, ele tem três filhos, agora você imagina ele chegar na sua casa e explicar para os seus três filhos, três crianças que estão se formando como cidadãos, que ele foi agredido na rua pela sua cor de pele, ele que estava trabalhando, parece que era o domingo de Páscoa, e ele recebeu essa agressão sem motivo nenhum, é assustador, isso me falta o fôlego, porque o que essas crianças vão entender do mundo, apesar que depois fez uma vaquinha, né, para ajudar, mas o que elas vão entender? A minha cor interfere em como você... Olha, olha!